A Supernova Supernova é o nome dado aos corpos celestes surgidos após as explosões de estrelas com mais de 10 massas solares, que produzem objetos extremamente brilhantes, os quais declinam até se tornarem invisíveis, passadas algumas semanas ou meses. Em apenas alguns dias o seu brilho pode intensificar-se em mil milhões de vezes a partir do seu estado original, tornando a estrela tão brilhante quanto uma galáxia, mas, com o passar do tempo, sua temperatura e brilho diminuem até chegarem a um grau inferior aos primeiros. A explosão de uma supernova pode expulsar para o espaço até 90% da matéria de uma estrela. O núcleo remanescente tem massa superior a 1,5 massas solares, a pressão de degenerescência dos elétrons não é mais suficiente para manter o núcleo estável, então os elétrons colapsam com o núcleo, chocando-se com os prótons, originando neutrons, o resultado é uma estrela composta de neutrons, com aproximadamente 15 km de diâmetro e extremamente densa, conhecida como estrela de neutrons ao pulsar. Mas, quando a massa desse núcleo ultrapassa 3 massas solares, nem mesmo a pressão de degenerescência dos nêutrons consegue manter o núcleo, então a estrela continua a se colapsar, dando origem a uma singularidade no espaço-tempo, conhecida como buraco negro, cuja velocidade de escape é maior do que a velocidade da luz. Atualmente, são utilizadas como velas padrão para estudos da expansão do universo, técnica similar à utilizada por oble com sfidas, mas, com eficiência muito maior, pois o brilho das supernovas é bem maior. Por ser um fenômeno relativamente raro em uma galáxia, as supernovas são catalogadas, segundo o ano e ordem da ocorrência, às vezes imediatamente quando a lâmina de luz chega à terra como foi o caso da supernova de fevereiro de 1987, inicialmente denominada SN em 1987. Se descobrissem outra, adquire o nome de SN em 1987B. Como, até agora, em nenhuma chapa fotográfica se fez registro de igual ocorrência naquele ano, quer nessa ou em outra galáxia, ficou dispensada a letra A. De modo que, em nossa própria galáxia, só foram observadas, até agora, apenas três supernovas, em 1054, 1572, 1604, as quais, devido à data, não foram bem estudadas. E, além destas três, parecem ter sido cerca de onze as supernovas que explodiram na Via Láctea nos últimos vinte mil anos, sempre em locais inobserváveis devido à poeira interestolar. A supernova SN 1987, ocorrida na galáxia satélite da Via Láctea chamada Grande Nuvem de Magalhães, foi a explosão estelar recente mais próxima da Terra, tendo sido observada com equipamentos de duas gerações ou seja os telescópios terrestres e os espaciais. Diante desses números e o observado em todo o universo, calcula-se que ocorram, em média, três supernovas por milénio, em cada lado de galáxia, porque só vemos um lado. Se tiver duzentas mil milhões de estrelas. Comparando com o número de estrelas que formam uma galáxia, os cosmólogos podem estimar alguns valores, como a idade das galáxias ou, se quiserem, a idade do universo observável. Compare-se esse número com a média de trinta mil novas comuns no mesmo período. Ou seja, para cada dez mil novas, há uma supernova. Partindo do pressuposto que ocorram três supernovas por milénio em nossa galáxia e, considerando que a idade da Via Láctea seja de entre 13 a 13,8 mil milhões de anos, matematicamente podem ter ocorrido cerca de 39 milhões de explosões de supernovas em nossa própria galáxia. Se uma anã branca de carbono-oxigênio agregar bastante matéria para alcançar o limite de cerca de 1,38 massas solares, para uma estrela que não gire, ela poderá não ser mais capaz de suportar a carga do seu plasma, através da pressão de degeneração eletrônica, e entrar em colapso. Contudo, a visão atual do fenômeno é que este limite não é normalmente atingido, aumentando a temperatura e a densidade no interior do núcleo detonando a fusão nuclear do carbono. Quando a estrela se aproxima deste limite, em cerca de 1%, antes do colapso se ter iniciado, existem algumas evidências de que uma pequena percentagem das supernovas do tipo IC podem ser a fonte de erupção de raios gamma. Música 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 Música